Agora a gente entra com a entrada ali no 49, compramos no 54, ele caiu pro 49, a gente compra no 49, observando que há um suporte aqui no volume at price, tô com o bull power comprado, até mesmo a balança de poder tá comprada, eu comprei ali achando fantasticamente que ali era um suporte, e ele continua caindo, pode acontecer? Pode, claro que pode, então o mercado não tem lado, tem que aprender a fazer o que? Relativizar o teu período de aprendizado na escala evolutiva do day trader com o teu patrimônio, então assim, qual que é o seu teste de inconsistência Alexandre? 100 reais por dia, um mês, 100 reais por dia, dois meses, 100 reais por dia Alexandre? É dois pau por mês, das nove a meio dia, sem sair de casa, é muita grana, então você tem que aprender a ter consistência e disciplina, olha o mercadinho lá, vamos fazer uma comprinha? Dois contratinhos a mercado, agora é a hora, entrou Santander agredindo compra, olha o índice, perdeu a abertura, vou querer até vender quatro índice aqui ó, vende quatro contratinhos de índice, vou dobrar a mão se ele voltar lá pro 105, 270 Em que momento que você começou a trabalhar pros dois? Foi esse ano, não foi? Foi, no comecinho desse ano, março, no momento em que eu entendi que trabalhar operando com o índice na tela ficou muito mais fácil, porque eu uso o índice pra me pautar com as tomadas de decisão no dólar É mais um parâmetro que você usa Muito perfeito Não é só esse parâmetro, é mais um É mais um, exato, mais um dos fodásticos mesmo, que além de ser um parâmetro fodástico, te paga alguma coisa Paga melhor que o dólar pra você? Paga Paga Na verdade é assim, ele paga sim, Alexandre, por quê? Porque o movimento que a gente espera no dólar O índice dá a todo instante, só que ele é muito mais volátil Ele é, do jeito que ele me pegou aqui com esses quatro contratinhos Ele pode dar um sopro, ó Já vou até aproveitar com o stopzinho, ó Cem pontinhos pra trás 110, 210 O stopzinho aqui, três pontinhos Muito próximo pro índice Porque um sopro ele me estopa aqui no 210 e volta a me pagar 200 pontinhos, no mínimo Tá lá Entendi, você trabalha um pouco diferente Exato, por quê? Porque a frequência de meio ponto no dólar é como se fosse 25 pontos no índice A cada um ponto de dólar, considera-se 50 pontos no índice, no mínimo Entendi Porque o índice é muito mais volátil, né? Então o que eu faço? Sempre, a maioria das vezes Quando eu estiver comprado no dólar, eu estarei vendido no índice Eventualmente, há um descolamento Em que ambos estão subindo, né? E se você analisar a característica do gráfico aqui do dólar e do índice Ambos estão com tendência de alta, né? Mas, no intraday aqui, a gente percebe esse descolamento, entendeu? O dólar cavando o topo E o índice cavando o fundo Então eu aproveito essas oportunidades, sim Agora, vou colocar o stopzinho no índice lá no 105,310 Se o índice ganhar aqui o 105,235,250 e não evoluir Eu vou dobrar a mão aqui e dobro a mão no meu stop aqui Entende mais ou menos? O stop fica na mesma posição Exatamente, porque eu já vou estar alavancado, né? E o conceito de alavancagem é o que eu te falo Trabalhar com 1 e com 2 é a mesma coisa que 10 e 20 Para cada contrato de índice que você opere Considere-se no mínimo aí mil reais na conta Para você trabalhar Então nessa que eu entrei com 4 e vou dobrar a mão com 4 Quem tem uma margem de 3 pau tem que entrar com 1 e dobrar a mão com 1 E relativizando Agora, o que a gente consegue observar aí afora É o cara com 3 pau entrando com 4, com 8, com 10 Por quê? Porque a corretora dá a margem para o cara Dá e tira Porque se você tem mil Só que se você fica 800 Para trás, negativo Ele já venda você e fica com seus 200 70%, 80% Não É Olha lá, vamos ver se ele rompe topinho agora Seria bem legal para nós Só a corretora aqui dentro dos dois lados Você ganhando ou perdendo, ela vai ganhar Exatamente Porque ela ainda tem outro que está lá pendurado também Às vezes ela te paga 5, mas já tomou do outro, cara Entendeu? Talvez a linha ou 10, né? Tomou 5 meu e 5 do outro Exato Mas eu acho que é muito mais, né? A gente fala 10 porque é modesto, né? É, que a gente opera com 1 Quem opera com mais, né? Mas você percebe, Alexandre, que a gente fica muito mais no calor do que no gain? Sim É o movimento do mercado, cara Não tem como você falar Ah, eu entrei errado Cara, eu comprei e o mercado caiu Eu vendi e o mercado subiu E é isso o tempo todo E as pessoas se frustram E vivem em busca de um setup mágico, magnífico Um indicador, uma linha Fiz uma parcialzinha ali, ó Dá até para proteger, ó Isso que eu gosto de fazer, ó Protegido nos 56,5 Tá vendo? E vai embora E deixa embora Deixa embora Isso que eu busco Metade dos dias eu estou conseguindo Muito Esse é o ápice do momento que eu quero Mas às vezes ele vem e me paga com meio ponto Eu podia ter colocado quanto no bolso ali, Alê? Já subiu 4 pontos por 2? Dá 80 reais Isso, né? Porque você não foi pegando dele pra tela Mas mais ou menos isso Eu estou arriscando pegar meio ponto E por... Ó, já podia ter colocado 15 no bolso Ou, ou Com dois contratos É Mas agora eu não consigo fazer o médio pra frente Ele tem que andar um pouco mais É, tem que pelo menos É, tem que romper o topo ali E se ele bateu no meio a um, meio a dois Eu já consigo fazer o médio pra frente Vamos ver se ele vai permitir Enquanto isso, estamos no calor no índice ali Mas a hora que ele perdeu 105 mil 110 pontos Meu amigo, nós vamos lavar a burra nesse índice aqui Doidinho pra ele perder essa VWAP aqui E voltar lá pros... Se ele vier pelo menos no ajuste aqui, Alê? Nós está lindo, hein? Vamos lá Sim, já dá pra sair, já Vamos ver se... Agora uma pergunta Não é sobre a mentoria É sobre os seus vídeos Eu vi que você tirou muito vídeo antigo Não, Alê, tá todos os vídeos antigos estão No YouTube? Não, antigo estão todos Eu não achei mais, pelo menos Eu não acessei aqui Eu não conseguia achar Não, tá todos os vídeos Tem um ou outro que é vídeo De transmissão ao vivo, né? Tem uns de transmissão ao vivo lá Que a CVM embaçou E aí meu advogado mandou tirar mesmo Mas os vídeos que eu comecei lá do comecinho Não, estão todos Desde o comecinho É estranho, porque pra mim não aparece no YouTube mais, não Muitas vezes eu volto lá pra recapitular alguma coisa, né? Muito esquisito Olha lá, olha o índice, que beleza Já tá no verde Vamos ver Ele vai despencar, assim, isso aqui Ali você já protegeu, já pendurou Não, ainda não, porque o índice ele pula até o stop Tô deixando aqui porque eu quero que ele venha mesmo embora Pelo menos até a VWAP aqui Se eu proteger aqui, ele me stop e cai Cai, daí você não pega essa onda Esse movimento lindo que eu tô esperando o dia inteiro Vamos lá E tá indo E tá indo 74 mil o índice, vambora Depois, se ele cair aqui pra VWAP A gente vai fazer o médio pra frente no índice Ó, coloquei a doletinha no bolso ali Só pra Por desencargo de consciência Esse índice aqui também não evoluiu tanto aqui Já é bom Quantos positivos tá ficando? Não consigo entregar Não entendi No índice Qual valor positivo você tá? Eu tô com o médio vendido lá no 105,230 Eu fiz parcial com 3 aqui Vou colocar no bolso de novo aqui, ó Na verdade não Porque agora a gente consegue fazer o médio pra frente Como que a gente vai fazer o médio pra frente? Entenda Se eu vender um aqui agora Eu vou trazer meu médio pro 105,155 Vamos testar? Vendido a mercado Ó lá, ó Certo? Eu já, ok Na lata Agora o que que eu faço? Protejo com 2 Se eu vender 2 aqui Eu vou trazer o médio pro 5 Olá, traders mais amados do Brasil, galera Estou afastado do day trade Não consigo operar Mas tô aqui editando os vídeos da mentoria Pra disponibilizar pra vocês Lá na área do aluno Estou pra olho Ao que tal Aí pediu pra que eu ficasse Alguns dias Tem celular Tem luz do sol Tem olhar para o computador Eu não consigo, galera Não aguento Tomás Como é que tá aí, galera? Quarentena de vocês Me fala Já desde já Voadora no like, galera Deixa aí O joinha Na descrição Curte e compartilha Pra que eu venha aqui fazer mais vídeos Mais amigáveis Pra vocês aí, galera Estou aqui hoje Fazendo Uma edição de vídeo Pra disponibilizar Pra vocês Na área do aluno Lá pra que eu me entorando Tá bom? Galera Eu tô recebendo Dezenas de e-mails De ex-alunos Dizendo o seguinte Ô, do Lô Adquiri a mentoria Em 2018 E você liberou Doze meses A mentoria E os novos Conteúdos Que você disponibilizou lá Do que eu consigo acertar Eu queria ver Me ajuda O que que eu faço Tempo comprar de novo Galera Seguim O conteúdo Fou doze meses Lá disponível Tem alguns lá Que concluíram Trinta por cento Quarenta por cento Né E Tenho certeza absoluta Que esse pessoal aí São os que fazem parte Da estatística Dos noventa e cinco Que se perde Porque não concluíram nada Respeito A individualidade De cada um Cada um aí Pode ter tido Problemas Familiários Problemas financeiros Não conseguiu pagar internet Não conseguiu Basta Profes Enfim Em fatores Ou até mesmo Se advertou Por ser fiscalizado Eu recebo Todo tipo de solicitação O objetivo da mentoria Galera Não é financeiro Não é mercenário Eu não vivo De vender curso Eu vivo De day trade Eu tiro meu cacau Da bolsa O que eu faço Galera É compartilhar O que eu faço Para vocês Também Ganharem dinheiro Da maneira que eu ganho Entende? Então o meu objetivo Para a mentoria Não é financeiro Nunca foi Isso pelo contrário Caiu no meu colo Logo louco Me ensina a fazer isso Porque eu só estou tomando na raba Só estou perdendo dinheiro Já fiz o curso Da Boba Breider Da Porta Breider Do Passant Reins Do Back Trader Do Milkshake Trader Do Japonero Trader 350 milhões Agora tem o Tatuagem Trader Jacaré Trader Tem um de Morro Trader Aí galera Nós estamos vivendo Um boom Imobiliário Nós estamos vivendo Um boom Imobiliário Da bolsa Deixa eu tirar isso aqui Isso aqui é bem legal Galera Ó É É Deixa eu mostrar Para vocês Ó Botãozinho É É É para iluminar A mesa Bem bacana Está aqui na frente Aqui Deixa eu tirar Que eu vou me atrapagar Então galera Vamos voltar para o assunto lá Então quem é de turismo 2018 Vai Primeiro de janeiro de 2018 Em primeiro de janeiro de 2019 O sistema bloqueia o sistema bloqueia automaticamente E aí você vai tentar acessar lá Não vai conseguir E aí eu andei olhando alguns casos O aluno de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro de 2018 Aí ele fez o módulo 1, 2, 3 e 4 E parou Não fez mais nada E aí ele mandou um e-mail hoje E aí ele mandou um e-mail hoje E aí ele mandou um e-mail hoje Então eu entrei um e-mail hoje em janeiro de janeiro de janeiro de janeiro de 2018 Então ao rolar os 365 dias E aí ele mandou um e-mail hoje em janeiro de 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 jane Então eu entrei na mentoria dele e alterei a data de compra, como se ele tivesse adquirido a mentoria em 1º de junho de 2019, porque aí ele ganha mais um ano inteiro, na verdade não é um ano inteiro, pera lá que eu vou entender agora. Se eu alterei a compra dele, a data da compra para 1º de junho de 2019 e o curso tem 12 meses, em 1º de junho de 2020 expira, é o prazo que ele precisa para construir a mentoria, entende? Então nós estamos em abril, abril, maio e junho, tem 3 meses gratuitos para ele concluir a mentoria, assistir todos os novos módulos que eu coloquei lá, para que ele já fique afiado de salto, pare de perder dinheiro definitivamente. E ainda estou incluindo novos vídeos que eu julgo de extrema importância para quem está entrando no mercado de renda variável, tá? Então eu estou distribuindo novos vídeos, eu estou afastrado de 23, eu sofri uma laceração no articélio, para quem não sabe, assiste os vídeos anteriores, que eu explico o motivo, o elástico de amarrar, encomenda lá de uma sobói, que tem um jantinho na ponta, pegou no meu olho, e dali ficou de tal maneira, que eu tenho apenas 70% dessa visão, eu enxergo um pouquinho, você lacerou o articélio, e eu vejo tudo embaçado. Então a telinha aqui do day trade, essa telinha aqui galera, com esse olho eu vejo perfeitamente, mas com esse aqui eu vejo tudo embaçado, aí não consigo operar, de fato não fica muito, né? Então já que eu não estou operando, as mentorias que já foram agendadas foram canceladas temporariamente, e elas serão reagendadas galera, deixa eu ver se está gravando, certo? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, elas serão reagendadas em ordem cronológica, né? O que é ordem cronológica? Da mesma maneira que elas foram canceladas, né? Então, se ela foi cancelada dia 21 de março, quando eu voltar às atividades, o primeiro que vai ser agendado vai ser o que foi cancelado em 21 de março. O segundo, dia 22 de março. O terceiro, dia 23 de março. E assim sucessivamente, tá bom? Então, pra que todos tenham esse bate-papo, né? Muitos querem bater o papo só pra agradecer o conhecimento dos queridos, mas alguns ainda têm algumas dúvidas remanescentes. E nada melhor do que bater o papo em quem opera no dia a dia. Toma na rabiola também no dia a dia. O stop vem, a gente tem que topar, tem que ter um stop pré-definido. Não é fácil, viver de bem-trade não é fácil. Tem que ter calma, paciência, disciplina e dedicação, como qualquer outra disciplina, tá? Agora vem o alerta. Galera, cuidado com o trader estrelinha. Cuidado com o trader fake. O cara não opera a conta real. Ele fica aí viajando pra vários países, tirando foto da praia, tá? Pra quê? Pra ostentar, pra ostentar aquela vida que ele leva. Só que na verdade, o que financia aquilo tudo, é o seu suado dinheirinho. Se você trabalhou dois meses na Uber pra juntar mil reais, lá, dois mil reais. Alguns cursos aí chegam a custar cinco mil reais. E não aprendi nada, porque o cara não tem conteúdo nenhum. Ele inventou qualquer groselha, tá? E você abraça as ideias. Fômulo, mas como você sabe? Eu tenho centenas de alunos. E eles me dizem a mesma coisa. Fômulo, fiz as curvas Bomber Primer. O tal de Sigma.Sharol. Paguei cinco mil reais. Paguei a primeira de mil, segunda de mil, terceira de mil. Então, vi que era furada, sustei os dois cheques. Mas mesmo assim, já sustei os mil, né? Mas tem muita gente que não sustou nada. Pagou e, ó. Tomou na rabiola. E não é só as Bomber Primer, não. É Buzz Pader. É Buzz Lichias. Muita gente aí, galera. Muita gente aí é Trader Faker. Não vive de mercado. Vive de vender curso. Eu falo todo dia. Ainda quer testar? Vai lá tomar na rabiola e depois fala. Ah, me diga, eu bem que você avisou. Bem que você avisou. Mas, galera, é o seguinte. O dinheiro é de cada um. Eu sou aqui só pra avisar. Faz o que você achar melhor. Se funcionar pra você, parabéns. Entretanto, contra fato com o argumento, né? O que eu recebo aqui de informação É de cair o cu da bunda, pra falar a verdade. Falo, meu amigo. Você pagou quanto, meu amigo? Cinco mil, mano. Você aprendeu? Não, eu recebi uma postila lá e mandaram eu estudar. Aí eu terminei a postila lá. Tive que pagar mais dois mil lá pra atualização do Sigma 4.2. Sei lá. Ah, meu Deus do céu. Quem tá rico é o cara. Tá dando risada lá com o computador no polo, né? Lá no Caribe. Vendo aquela praia magnífica, né? Tomando aquele coquicelto, abacaxi, a cereja. E você tá aí, ó. Tomando na rabiola, fudido. Dezendo até a alma. E não consegue evoluir. O cara não tem um plano assistivo pra seriundar, pra se ensinar pra você evoluir. Cuidado, com 3S fakers, galera. Cuidado. Você quer aprender de verdade mesmo, galera? Quer aprender mesmo? Na raça. Começa a assistir meus vídeos desde o comecinho lá, ó. Tudo gratuito na internet aí, ó. Depois eu ganhava 20 reais por dia, 80 por dia, tá lá, ó. E eu não escondi nada de ninguém. Sempre critiquei vendedores de curso. Por quê? Eu sei que a preocupação não é você. A preocupação é o financeiro do bolso de cara. Então tá aí, tô vindo aqui, tô aqui, ó. Proibido de estar no computador pelo hospital. A pressão do meu olho... Ela tava... O normal é 20... É 20... Quando eu forço o olho aqui no computador, no celular, ela vai a 40, correndo o vício de dar um glaucoma. A doença ficar mais crônica aí, eu acabar ficando cego. Não. Eu tô aqui compartilhando as mentorias, editando vídeos. Porque eu acredito no que eu faço e eu quero compartilhar com vocês, pra que vocês evoluam também. É claro que a gente tem que respeitar que cada um tem seu nível de evolução. Cada um tem sua curva de aprendizagem. Alguns vão evoluir mais rápido e outros vão demorar um pouquinho. Mas não desista, vá devagarinho. Tenha paciência, pega o chão. Tomou um estoque violento? Levanta, sacode a poeira e já volta por cima. Nada de cair nas garras do arato. Eles produzem sites mirabolantes. O resultado que tem feito. Te induzem, tudo leva a crer que é tudo fato, tudo verídico, mas não é. Muito cuidado, galera. Muito cuidado mesmo. Agora a explosão virou geral. Aí todo mundo é profissional do bem-prende, mas ganhar dinheiro mesmo de verdade no mercado é um ou outro, galera. De fato, não tem. Tá bom? Então tô aqui, galera. Hoje, o dia que é... Hoje, galera, é dia 7, o dia 8. Hoje é dia 9 de abril. Nós estamos em plena quarentena e eu tô aqui editando mais um vídeo pra disponibilizar pra vocês na área do aluno lá, tá? Então a mensagem de hoje é abra um olho, pesquise, larga de bobagem, não cai em qualquer maracutagem que você vai ser enganado. Quando você acordar pra ver, você já foi enganado, já gastou todo inteiro, vem pro mercado com a sensação de estar preparado e quando, na verdade, não aprendeu bulhupas, enriqueceu mais lá o Zé Ruela e você ficou aí a ver na vida, tá bom? Então, galera, quem já é mentorando e adquiriu lá em 2018 e ainda não esteja a mentoria liberada, me manda um e-mail. Fômulo, não consigo acessar, quero acessar, quero concluir o curso. Lembrando, galera, que é o término do curso, se você concluir 100% todos os modos, você pode imprimir o certificado de tal, você pode imprimir o certificado de tal, de conclusão do curso de salto reativo. Esse certificado, ele é feito em escolas e universidades, né? Ele tem até a quantidade de horas. Por que que você fala isso, Romulo? Porque eu usei certificado na Universidade Magida Cruz, né? Consegui lá, abater lá 50 horas exigidas em um curso lá. Então, funciona, baixa o seu diploma, imprime ele numa gráfica, tira uma cópia autenticada e leva na faculdade, ele funciona pra bater horas aí que você deve ir lá na faculdade. Então, pontua, estou abrindo mais essa oportunidade pra vocês concluírem o curso 100% de salto reativo e imprimir lá o seu certificado. O objetivo não é só impressão certificado, galera. É te capacitar efetivamente a ter ótimos resultados, pegando um pouquinho todo dia. 100 reais, 150, tá ótimo. No fim do mês dá 2 mil reais, galera. Tá bom? Então, estou editando mais um vídeo. Vou disponibilizar pra vocês lá na área do aluno. E quem adquiriu em 2018, 2017 e o tempo já inspirou, me manda um e-mail que eu libero pra você de novo pra que você consiga concluir, imprimir o seu certificado e assistir os novos vídeos e os novos materiais que eu disponibilizei pra todos vocês. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui desde já. Deixe o joinha, curte, compartilhe a voadora do like e mande um abraço por trás pra todos os fakers, os traders fakers que de fato estão aí pra pegar o seu suado dinheiro. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Chama a vinheta! Chama a vinheta!